Na luta pela democratização da comunicação em nosso país, os blogueiros progressistas avançam. O grupo de jornalistas que utiliza a internet para divulgar conteúdo diferenciado e promover reflexão é cada vez mais a opção de milhares de brasileiros. Mas os blogueiros são sempre alvo de ataques. A gente hoje está disputando num campo totalmente controlado pelo adversário. Os juízes, não estou dizendo do judiciário, mas os juízes são do adversário, os bandeirinhas são do adversário. O nosso gol é um pouquinho maior que o deles. A gente está num campo muito, muito desigual. Até algum tempo atrás falavam que era quarto poder. Eu estou chegando à conclusão de que é o segundo estado. Você tem um estado que é eleito. Você elege o presidente, elege o governador, elege o prefeito, elege os deputados, os vereadores, os senadores. São eleitos, tem voto. E esse poder midiático é um segundo estado. Ele fica fazendo sombra a um estado democraticamente eleito. Quando ele não gosta, ele tensiona, ele tenta destruir, ele tenta derrubar. É bom para a sociedade, mas eu acho que é bom até para a própria mídia convencional, que tenha vozes dissonantes. A democracia precisa disso. O país anda para frente e é melhor. Não tem condições de a gente morar num país onde toda mídia tem uma mesma visão de pensamento, uma linha política, uma linha social. É necessário uma maior pluralidade, uma diversidade e eles não estão acostumados com isso. Você pode dizer que milhões e milhões de brasileiros hoje estão calados. Eles não podem se comunicar. Eles são apenas receptores de informações dadas por meia dúzia de famílias e alguns monopólios midiáticos. Como enfrentar isso, eu acho que abriu-se uma brecha, que eu não sei quanto tempo dura, das novas tecnologias. Um passo a hora a gente já deu, né? Os blogueiros, por exemplo, tem que se organizar, tem associações. Os pequenos empresários da comunicação têm associações também para poder fazer a disputa política. Porque, infelizmente, o governo brasileiro não está levando essa discussão adiante. Está na mão dos movimentos sociais, das pessoas que se importam com isso. Uma articulação, uma organização de fato em torno de grandes ideias e do que é liberdade de imprensa para a gente e um trabalho de convencimento das pessoas que estão fora desses movimentos, tanto de um lado como de outro, eu acho fundamental nesse momento. Nós precisamos fortalecer os nossos próprios meios. Nós não podemos ser pautados por essa mídia que está aí. Comunicação não é gasto. Comunicação é investimento na luta de ideias. O segundo grande movimento é lutar para quebrar um pouco o poder desses grupos monopolistas. Então é lutar para democratizar os meios de comunicação. Para o sociólogo e militante do software livre, Sérgio Amadeu, a liberdade de expressão na internet também deve ser considerada quando o assunto é a democratização da comunicação. Quando a gente não coloca como elemento chave hoje da nossa luta pela democratização da comunicação, e pela liberdade, a palavra defesa da neutralidade da rede, nós estamos abrindo mão da liberdade. Porque nós estamos dando poder para o cara da telecom, que vem com uma conversinha mole e dizia assim, olha, eu sou o dono do cabo, então é o seguinte, tudo que passa pelo cabo que é meu, eu posso filtrar para cobrar mais, que nem TV a cabo. Eu tenho o direito de fazer isso. E não é justo que você que só consome e-mail, pague a mesma coisa pelo Google, que tem muitas coisas, pelo YouTube. Então eles começam a colocar argumentos para poder mexer naquilo que é o fluxo de informação que passa pelas redes de fibra ótica, pelas redes de telecom. Então a primeira coisa, na minha opinião hoje, fundamental, esclarecer todo mundo, que a democracia e a liberdade passam pela defesa da neutralidade da rede. Quem controla os cabos não pode controlar o fluxo de informação.